Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, estão vendo essa suculenta? Eu acho ela linda. Ela tem as pontas bem escuras, ela nasce meio verdinha e depois ela vai escurecendo. Só que ela não me dá brotos. E eu vou mostrar uma outra que eu também gosto bastante. É essa aqui, ó. Ela tá com tala até grosso, mas ela não solta filhotes. Ela só vai crescendo assim, ficando bonitona, mas nada de soltar brotos. Eu vi no Instagram algo que me deixou até pasma, assim, que eu nunca tinha visto. E eu quero fazer essa experiência aqui, começando junto com vocês. Então, por favor, acompanhem o vídeo. Então, gente, o que eu vi no Instagram foi isso aqui, ó. Foi um tubete. Esse aqui você compra aí em casas que vendem produtos pra festas. Que geralmente eles colocam aqui dentro balinhas, ou amendoim, ou temperos. Aí, apesar que no Instagram, gente, pra tirar foto, a pessoa faz qualquer coisa. Mas eu achei interessante e quero ver se acontece. Porque eu já vi assim, pra brotar violeta. É folha de violeta e dá certo. Agora, pra suculenta, eu nunca vi. E o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse potinho de acrílico que eu tinha, que veio um relógio. Coloquei um pouco de areia e coloquei aqui os tubetes e pressionei eles aqui com areia e pedra pra eles ficarem firmes. Nas tampinhas, eu furei com uma faquinha de ponta quente. E já escolhi as mudas que eu vou querer plantar. Ó, daquelas duas que eu mostrei pra vocês. Então, agora eu vou fazer, colocar as tampinhas e pôr as mudas aqui. As mudas não, né? As folhinhas. Então, gente, o segredo da coisa toda é água. Aí você vai falar, nossa Nilca, vai melar. Eu não sei se vai, eu não fiz a experiência, tô começando agora. A única coisa que eu vi é que, ficando a pontinha dentro da água, brotava a folhinha da suculenta, pela foto do Instagram. Por isso que eu disse que pra foto, qualquer coisa vale. Agora, aqui, na vivência direto aqui, pra ver se vai dar certo, é o passar dos dias. Então, eu vou colocar água aqui, ó. Nos tubetes. Pra eu colocar pra que a pontinha da suculenta, da folhinha, esteja encostando na água. Eu vi até de cacto, gente. Agora, eu vou fechar, né? Cada uma delas. Olha, eu tampei todos os tubetes. Agora, eu vou colocar as mudas. Então, eu vou colocar aqui, essa daqui, essa gordinha. Vou colocar essa outra. Essa aqui tá grande, tem que... Tá ao contrário. Essa maior é aqui. Aí, assim. Vou colocar essa aqui. Deixa eu ver se essa é aqui. Isso aqui. E a outra aqui. Algum buraquinho que ficar, eu vou tampar com algodão e já mostro pra vocês. Porque ficou aqui, ó, uma brachinha. Então, pra não ter perigo com a dengue, vou agora cobrir aqui, fixar um pedacinho de algodão aqui, nesse buraquinho que ficou aberto. Dá pra ver as pontinhas da folhinha na água. Agora, o que eu vou fazer? Vou esperar, ver quantos dias, né? Vai demorar pra enraizar. Ou se ela vai melar. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Coloquei a algodão, onde tinha uma fissura mais aberta. E vou agora esperar. E vou mostrar, e mostro pra vocês. Se ela melou ou não. Se é essa. E se alguém já fez isso e deu certo, coloca nos comentários pra eu saber se alguém já fez isso ou não. Gente, esse é um videozinho que eu fiquei curiosa, porque eu vi no Instagram e a minha curiosidade foi muito grande. E tô compartilhando com vocês. Agora, vamos ver se vai dar certo ou não. Então, tenha um bom final de semana. Tudo de paz e alegria pra vocês. Se você chegou hoje no canal, se inscreva no canal. Aqui, você sempre vai encontrar algo interessante. O canal que fala sobre várias coisas. E deixe o seu like, por gentileza. Peço aí o seu carinho, deixando o joinha pra gente. Gente, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.